Vamos aos itens 5 de relatoria, item 6 de relatoria do senador Roberto Cavalcante e pediria a V. Ex. Senador que, como relator ad hoc, pudesse também fazer a leitura dos pareceres dos itens 7, 8 e 9 que tem como relator o senador Renato Casagrande. Item 6, terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 511-2010. Item 7, terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 513-2010. Aprovo o ato que otorga permissão à Rádio Fortaleza FM Bauru Limitada para explorar serviço de rádio difusão sonora em frequência modulada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Item 9, terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 515-2010. Aprovo o ato que otorga autorização à Associação Comunitária Leão de Judá para executar serviço de rádio difusão comunitária na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Com a palavra o senador Roberto Cavalcante, como relator e como relator ad hoc. Os pareceres para os itens 6, 7, 8 e 9...